E olha só, na reta final para o Enem, os ânimos já estão à flor da pele, mas para controlar essa ansiedade e obter bons resultados, os alunos têm recebido um preparo para lá de especial. Você confere na reportagem. Maria Eduarda pretende cursar medicina veterinária. Ela confessa que está ansiosa para a prova, mas disse que está tentando se manter tranquila. Afinal, recebeu um preparo intenso durante todo o ano e agora está na expectativa de atingir bons resultados. Confesso que eu estou um pouco ansiosa para a prova. Passei o ano todo estudando, mas chega agora, nessa época, e fica, meu Deus, como é que vai ser? Está na expectativa de passar. Com certeza. Quem também está com boas expectativas é o Vitor. Ele disse que tem uma rotina bem produtiva. Prefere estudar respondendo questões. Para ele, essa estratégia facilita na aprendizagem. É melhor fazer a questão, tu já absorve mais. Às vezes aquela questão pode cair no Enem. E em casa, a gente tenta fazer aquelas técnicas de relaxamento que a gente aprende aqui e tentar absorver o máximo de conteúdo possível. Antes desse momento mais tenso, existe todo um preparo e várias pessoas envolvidas no processo. São várias as etapas necessárias para alcançar resultados satisfatórios. A diretora adjunta do SET, João Henrique Almeida, diz que na escola a rotina inicia ainda no começo do ano. Chegando nessa reta final, a gente faz um trabalho mais específico, onde com aulas mais elaboradas, mais específicas, sem trazer na questão da motivação, do incentivo, porque isso é muito importante. Aqui nessa sala é onde acontece todo o preparo dos alunos. São dezenas de pessoas nos preparativos finais para a prova. Aqui desenvolvem diversas atividades para além das curriculares. Neste momento, por exemplo, estão tendo uma aula um tanto diferenciada. O momento é exclusivamente para trabalhar a ansiedade. Afinal, para se ter um bom desempenho, é preciso também estar bem com a mente. E apesar de estar há poucos dias do primeiro momento de provas, os alunos ainda seguem na preparação. São várias as opções de assistência aos estudantes que vão prestar o Enem. Desde março até agora, outubro, novembro, nós fizemos 15 avaliações com os nossos estudantes, além das provas internas das escolas. Só nos últimos três meses, sete avaliações, justamente para que os nossos estudantes, eles tenham mais afinidade com o ambiente de prova e possam fortalecer os seus conhecimentos em língua portuguesa, em matemática, em redação, em todas as disciplinas cobradas no Enem. Um outro ponto importante é que o governo disponibilizou passes livres para os alunos da rede pública que necessitam do auxílio para irem até os locais de prova. Segundo o secretário, mais de 15 mil estudantes demonstraram interesse. Neste ano serão 3.915 passes aqui para Teresina e mais de 11 mil para o interior ou para garantir o transporte gratuito aos estudantes que precisam desse serviço para comparecerem à prova do Enem. Então é mais uma ação, além de todas essas que eu já citei, além do Corujão da Vitória, que será o nosso fechamento de toda essa preparação agora, na sexta-feira, no Teresina Hall, para mais de 5 mil estudantes, nós teremos também essa importante política fortalecida, ampliada, de assistência, de garantia, de mobilidade aos estudantes que precisam do transporte gratuito para comparecerem à prova, para realizarem esta prova tão importante, para conquistarem o seu sonho de ingresso no ensino superior. Olha, só quem já fez o Enem sabe a importância dessa rede de apoio, ali realmente do lado, na véspera, no dia, porque todo detalhe faz a diferença no psicológico do estudante. Veja só, é a vida inteira, Pedro Alcântara, se preparando para aquele momento. A maioria, claro, são jovens, é a juventude, pessoas de 16, 17 anos, que tem que tomar uma decisão muito séria, que é decidir o seu futuro através de uma profissão. Esse apoio é muito importante, louvável. Pedro. Essa concessão não é nenhuma novidade, não, já existia. O Elton Dias fez isso, o Zé Filho também, então, os governadores que te antecederam, sempre cuidado dessa parte aí, que dá ao estudante esse apoio no transporte. E que bom, né? Ainda bem que o governo Rafael continua também. Exatamente, que bom que está mantido, porque faz a diferença, viu? O nervosismo ali é grande demais. O nervosismo ali é grande demais. O nervosismo ali é grande demais. O nervosismo ali é grande demais.